A Câmara de Vereadores derrubou um decreto do Executivo que congelava o valor de multas ambientais em Ribeirão Preto. As infrações agora passam a seguir a lei que atualiza os preços anualmente. O valor máximo representa um aumento de quase 220% e pode inibir crimes como o descarte regular de lixo. A partir de agora, quem for pego cometendo alguma infração ambiental em Ribeirão Preto pode levar uma multa que ultrapassa R$ 35 mil. A punição não era atualizada há cerca de oito anos. Desde 2016, um decreto do Executivo previa a penalidade fixa, que começava em apenas R$ 55 mil e podia chegar até R$ 11 mil. Agora, a Câmara derrubou essa determinação e a multa volta a seguir a lei. Ela pode variar de R$ 5 mil a R$ 990 o FESP, que é a unidade fiscal do Estado de São Paulo, fixada nesse ano em R$ 35,36. A multa é uma sanção. E toda sanção tem que causar ao agente um certo receio da prática do ato, porque ele vai ter uma sanção. Uma multa muito baixa não gera isso no agente. Então, uma multa mais alta faz com que, mesmo que você não se conscientize da importância do meio ambiente, você vai pensar, opa, isso vai mexer no meu bolso, as multas vão ficar maiores e eu preciso ter mais cuidado com essas questões ambientais. Se a gente for pensar, ainda são multas de valores não tão altos, porque a gente está falando de um bem que pertence à coletividade, que é de suma importância para todos nós. O valor máximo da infração atual representa um aumento de quase 220% quando comparado ao preço antigo. Essa modificação no cálculo da cobrança permite que as multas sejam atualizadas anualmente, já que o valor da UFESP é calculado em cima da variação do índice de preços ao consumidor. Só que, para surtir o efeito esperado, essa punição ainda precisa sair do papel. Há necessidade que as multas sejam aplicadas. Para que essas multas sejam aplicadas, a gente precisa de efetividade. Para que haja efetividade na aplicação dessas multas, a gente precisa de funcionários aptos a fazer essa fiscalização. O que me parece que a administração não dispõe. E aí dá a sensação para nós, cidadãos, de que o meio ambiente está relegado a um segundo plano. E que se não houver uma denúncia, nada vai ser pego, nada vai ser fiscalizado. Então a gente precisaria ter uma fiscalização mais efetiva para que aquilo que está na lei fosse colocado na prática. A expectativa é de que essas multas sejam aplicadas com mais frequência e ajudem a diminuir o índice de crimes ambientais na cidade. Um dos grandes desafios é combater os pontos viciados de descarte irregular de lixo. O Rached e o Edson moram bem perto de uma área muito conhecida, ao lado das zoonoses, na Via Norte. E convivem com os transtornos causados pelo acúmulo de resíduos. Aqui eu já moro há 15 anos e, desde quando eu moro aqui, sempre teve descarte de lixo. Era aqui mais para cima, como você viu aqui tem a praça. A gente foi fazendo esse plantio das árvores e foi só descendo o lixo. Traz muitas pessoas, situação de rua, local, muita fiação sendo roubada, muitos moradores reclamam. Então é muito difícil. Tem rato, escorpião. Nossa, o trem aqui é feio, né? À noite eles tocam fogo no sofá, fios, né? Aqui fica insuportável dormir à noite. A gente tem problema de renite, tem gente que tem problema, tem criança, né? Então isso daí é sufocante para nós aqui do bairro. Todos os dias tem flagrante de descarte, que é feito descarado, sem qualquer tipo de pudor. Um dia depois da limpeza, já tem lixo de novo. O que eles cobram é mais fiscalização e não só nesse terreno. Vem carro, vem carroceiro, vem pessoas aí da rua, a própria pessoa de perto aqui do bairro, paga para eles descartar o lixo e eles vêm e descartam aqui. Não adianta vir fazer limpeza e não ter uma fiscalização, entendeu? Eu acredito que se eles botassem uma fiscalização aqui, eu acho que em um mês resolveria esse problema aí, porque atuando as outras pessoas iam pegar medo, iam ficar inibir as pessoas de jogar lixo aqui. E não só aqui, como em todos os lugares deveria fazer isso. Se a administração conscientizar, divulgar que as multas mudaram, o valor das multas aumentaram, que agora as multas são em unidades fiscais, que as multas podem chegar até 35 mil reais, que haja uma política pública de conscientização de educação, a tendência é que haja diminuição. Porque também não adianta você ter a lei e o cidadão não saber que houve o aumento dessa multa. Então ele vai continuar jogando, se ele não for pego, a hora que ele for pego, ele vai se deparar com a multa. Muitas vezes se ele tiver, ele vai pagar. Então é um trabalho conjunto com a administração, com a população e principalmente através de educação ambiental. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que vai aplicar os novos valores de multas fixados em lei. E reiterou o seu compromisso com a defesa e preservação do meio ambiente. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos o núcleo de jornalismo. José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro civil e ambiental. Boa tarde ao senhor. Ribeirão Preto ainda segue sofrendo com esses problemas ambientais. Essa alteração pode ser realmente positiva para a cidade? Boa tarde, Ximene. Na verdade, assim, começa a ter uma análise que existe uma lei 9.005 de 98 que pune exemplarmente o crime ambiental. E não dá para se admitir ficar oito anos congelado um valor de multa e isso estimula a pessoa, as empresas a descartar. Ou seja, concordo plenamente com quem me antecedeu na fala que essas multas devem atingir o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. E não só a multa, mas a reparação do dano. Ou seja, Ribeirão ficou com oito anos, duas legislaturas, sem tomar nenhuma medida, estimulando isso, cria um estímulo ao descarte regular. E é na cidade inteira. Inúmeras reportagens que já foram feitas aqui mostrando esse descarte regular em áreas de proteção ambiental, em locais onde supostamente limpa-se um dia, no dia seguinte está a nova sujeira. Ou seja, Ribeirão sofre pela ineficácia, pela inoperança e pela atuação constante. E isso cria realmente um estímulo a todos de praticar o errado. E essa mudança, Zé Francisco, pode ter um impacto benéfico para Ribeirão Preto já num curto prazo? Então, se realmente houver, como foi falado anteriormente, a fiscalização, a punição e principalmente a educação, ou seja, essas multas devem ser revertidas para ações de educação ambiental. Porque se não, simplesmente arrecadar esses valores de multas e não começar a criar uma cultura de educação ambiental, na pré-escola, nas escolas, de mostrar que nós estamos criando um problema muito grande e sem controle para o futuro, aí é ineficaz. Porque simplesmente arrecadar e não aplicar para tomar ações, para aumentar o efetivo de fiscalização, de coibir essas situações, realmente é ineficaz. Se for feita uma medida onde a arrecadação, as campanhas forem feitas, aí sim nós podemos ver um horizonte um pouco melhor. E é justamente sobre isso que eu gostaria de mencionar, né? Não basta só aplicar multa, tem que ter uma fiscalização bem efetiva. Totalmente, porque se não, como relatou o morador, eles limpam e de repente, no dia seguinte, fica uma tela branca para as pessoas falarem, olha, está aqui, é fácil. Tem que ser punido, tem que tomar a atitude de coibir, porque existe local para descartes, existe situação. Mas o cidadão tem uma participação importantíssima. Ele não pode ser o exemplo do errado. Então a gente vê em situações como locais que tem o descarte, tem autorizado, a pessoa joga no lugar, primeiro lugar, que se acha. Então, se não tiver fiscalização e punição exemplar, eu volto a dizer, tem que ser coisa exemplar para coibir os demais a tomarem a atitude certa. É, falando da população, ela precisa começar a fazer o papel dela, né? Passou da hora do cidadão entender a gravidade dos problemas ambientais, já que aqui em Ribeirão Preto nós já temos inúmeros pontos viciados em descarte irregular. Então, são inúmeros pontos viciados que estão perto de núcleos habitacionais. Pessoas que acham mais fácil descartar do que contratar uma empresa para recolher o lixo. É fácil, porque ela não tem custo, ela joga e transfere o problema. Mas com isso você começa a proliferar bichos, você começa a desencadear problemas de saúde, a pessoa joga animais mortos, ela joga toda sorte de elementos. Ou seja, o papel é importante da administração de fiscalizar. É importante, como vocês fazem, de denunciar, mas é importante a sociedade se conscientizar. Porque é muito fácil de você resolver, você tirou o lixo da frente da sua casa, o problema passa a ser da onde você descarregou. Então, isso eu acho que é falta de cultura social. Zé Francisco, muito obrigada pela sua participação e gentileza aqui com a gente no Jornal da Clube, viu? Muito obrigado a vocês.